Os aeroportos da cidade-sede da Copa das Confederações vão ser vistoriados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Hoje foi feita a última vistoria do aeroporto de Guarulhos. Diretores da ANAC vão vistoriar aeroportos da cidade-sede da Copa das Confederações. Os terminais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, também fazem parte das inspeções. Eles são porta de entrada de turistas e delegações estrangeiras. Guarulhos foi vistoriado na manhã desta quinta-feira. No aeroporto foi inaugurado um edifício-garagem com 2.600 vagas e está em construção o Terminal 3, que vai aumentar para 45 milhões a capacidade anual de movimentação de passageiros. A formação de fila de raio-x, a forma da fila da Receita Federal e da Polícia Federal nesse aeroporto é um exemplo muito claro. Se vocês pegam de um ano para cá, o que já foi feito de otimização das posições do desembarque internacional, por exemplo, como que a Polícia Federal passou a se preparar para receber os passageiros, diminui a fila, facilita a velocidade do fluxo. Esse é um trabalho. Parte de raio-x, a configuração das esteiras de raio-x, dos pórticos de raio-x, foram todas alteradas também para melhorar o fluxo do passageiro. Dada aquela infraestrutura que se tem hoje, como melhorar o tempo que o passageiro passa para chegar em um voo. Melhorar o acesso dos passageiros a informações é um dos desafios. Neste check-in, estava tudo certo. A operação especial da ANAC para a Copa das Confederações vai ser a maior já realizada pela agência. São 220 servidores que vão atuar na fiscalização da prestação dos serviços, informar os passageiros sobre direitos e deveres e também acompanhar as operações aeroportuárias. O que a ANAC está fazendo agora é uma vistoria final para verificar se está tudo de acordo com o que já tinha sido combinado. Se estão todas as facilidades prontas, se as empresas aéreas estão preparadas para receber os passageiros e se o aeroporto está preparado para receber os passageiros e os turistas nesse período. Até o final da semana que vem, todos os aeroportos das cidades que vão receber os jogos vão ser vistoriados.